Salve, rapaziada! Vamos ver reações dos corinthianos a essa derrota para o Atlético Mineiro na Arena MRV. Os corinthianos estão furiosos aí com o segundo gol marcado pelo Atlético Mineiro. Foi num pênalti duvidoso que para eles não foi o pênalti. Vamos ver então as reações dos corinthianos a essa derrota no Campeonato Brasileiro. Torcedor do Atlético sem camisa, suvaqueira, peluda, suada, faz festa. Mas é tudo nosso lá, nada deles. Vamos lá, Coringão, é falta para eles. Olha o perigo, o Hulk bateu, pega na barreira e o juiz deu o pênalti. Eita. A bola tocou no Rodrigo Garro, na mão dele, aparentemente o Rodrigo Garro levantou a mão. A bola pegou na mão do Rodrigo Garro e o pênalti está marcado, Coringão. E ele não teve nem dúvida. Hulk autorizado, partiu, bateu! É gol do Atlético. Quase o Hugo Souza pega. Que pena, porque o Hugo Souza foi no canto, ele não se conforma. A bola passou por baixo dele, que pena. Quase o goleirão do Corinthians pegou, Esgrilo. É, e ele foi no canto certo e agora ele se desespera. Joga a garrafinha no chão, porque a bola do Hulk, ela foi forte, mas foi rasteira. E caiu no canto certo, no canto esquerdo, Hugo. Mas só que ela passou embaixo, e é muito forte, é difícil de pegar. A não ser que você já vai colado na relva, no terreno, pra você fazer esse tipo de defesa. De fazer bem, Hora Alberto. Olha o cabeça aí, Hora Alberto, é gol! Com energia. Gol! Vamos lá, Lê Lê! Vamos lá, Lê Lê! É do time do povo, é do Coringão! É de Yuri Alberto, camisa número 9! A cabeçada do Yuri Alberto foi fraca. O levantamento de Rodrigo Garro pelo lado direito. Yuri Alberto subiu na marca do pênalti. Na marca no pênalti. Testou firme, pro fundo das redes do galo. Tá empatado o jogo em Belo Horizonte. E Yuri Alberto, Yuri Alberto mandando todo mundo ficar quietinho. E eu fico quieto, Yuri. E Yuri Alberto, camisa número 9! Um para o Corinthians, um para o Atlético Mineiro. Lá vem a equipe do Atlético, cruzamento na cara do gol. Tira daí, meu Deus! Ele vai dar pênalti? Ele deu pênalti pro Atlético, eu não acredito, velho! De novo. Não, o André Ramalho tava de costas pro cara. Eu não acredito, ele deu outro pênalti. Mais um pênalti pro Atlético, Sgriles. Olha, ele tava de costas. O André Ramalho não tava vendo nem a movimentação do jogador do Atlético. Ele deu um carrinho na bola. Vai, Hugo, espera ele bater. É Hulk de novo. Pênalti para Atlético Mineiro. Hulk contra o Hugo Souza. Hugo Souza tá pegando demais hoje no jogo. Vai, Hugo. Faz a sua parte, garoto, partiu. Hulk bateu, é gol. Chico. Se ferrou, Hulk. Houve um equinho. Pela comemoração dele, a cobrança do Hulk foi bem fria, hein? Cara, cedemos dois pênaltis fora de casa. Aí realmente Tem que remar tudo de novo agora Ah velho, não é possível É possível Não tem cabimento Não pode perder essas oportunidades É jogo de pouca oportunidade Ô Romero, tem que acompanhar a linha da bola Você queria fazer o que lá dentro do gol Pênalti Ah mano, quem que abre o braço Na barreira, cara Quem que abre o braço na barreira Pelo amor de Deus Abriu o braço Deu pra ver, nitido Nitidamente abriu o braço E de campo na barreira Não pode, tem que ser zagueiro Ah não E de campo eu não tenho caguete não Meu amor de Deus, garoto Rodrigo Garro na barreira Vamos, vamos Hugo Vamos Hugo, isso é mais você Vamos Hugo Correu, bateu Um Um pódio, um pênalti besta desse Complica um jogo que tava Controlado pelo Corinthians O Atlético não conseguia fazer nada O Atlético não conseguia fazer nada Conseguia fazer nada O Hulk encheu o pé, né Não tava criando, não tava fazendo nada Quando ele estava com o jogo controlado Vamos ter que virar esse jogo Vamos ter que virar esse jogo Tá louco Tá louco, velho Uou Pelo amor de Deus, Gilberto Até que enfim, meu amigo Até que enfim Sai, zica Ele errou a cabeçada Ele errou a cabeçada Cabeçada Certeza Meu Deus do céu Até que enfim, Gilberto Cabeçada fraca Gigante É isso que eu quero Você cale minha boca Vai, vai, gol Tá doido, cara Vamos, Corinthians Vamos, vamos Uh Vamos Uh Meu Deus do céu Vai, Corinthians Vamos matar esse jogo Ah, doido, cara O Gilberto tá bem hoje, cara Tá bem Pênalti Eita Gente, a bola passando por todo mundo, cara A bola passando por todo mundo É brincadeira, cara Todo mundo olhando a bola É brincadeira, gente Dois pênaltis bobo Vamos Acho que os lagueiros Deu uma rasteira ali, hein Vamos Um Oh, meu Deus do céu Perdemos o jogo pra nós mesmo Perdemos o jogo pra nós mesmo Pra nós mesmo Bola no canto e o goleiro no outro Bola no canto e o goleiro no outro, Marcão Ai, do céu Que besteira, gente Dois pênaltis besta Infantil As duas Os dois momentos que o jogo tava controlado Batei no mesmo canto, né Do primeiro pênalti Tem cabimento, velho Dois pênaltis besta Dois pênaltis besta E um era Ai, meu Deus do céu Lamentável Marcão Bate o gol Que isso? Que isso? Tira aí o Neuberto Não Olha o homem aí A besta engelada, hein O Neuberto fazer esse gol aí É ridículo Primeira vez que ele nos isolou Ó Tá Pênaltis O Garro pagou de zagueiro O Garro pagou de zagueiro O cara abriu os braços Só quis voar Quis voar Quis voar da área Ô Luke O Zonza Bora o quê? Vamos lá Hulk vai pra bola Correu Bateu Correu Raiá Não é Marvel Mas o Hulk tá detonando Hein Ó a cara do Thanos aqui ó Ó o Thanos Pega o Thanos aqui ó Chora não bebê Vai Hulk E ela seca com vontade É o gol Chora não bebê Não adianta Não adianta Não adianta Quase pulou mas não pegou É bom demais Esse Chupa Nunca critiquei Rá que é o vento Nossa Chupa Tava falando agora Não deu nem tempo Eu nem vi Rapaz Pênalti É de novo Nem chegou na bola Todo jogo tem um zagueirinho Ferrando o Corinthians Todo jogo Se fosse o Cacá Já teria sido um dois gol Chama o Gil de volta O Hulk detona É assim que a gente gosta Mostradinho Zagueiro do Corinthians Está mostradinho Faz a passagem Faz a passagem Todos gols do Hulk Na partida Chupa Corinthians Faz a alegria do rival Corinthians Corre para o jogo Vai Corinthians Corre para o entrar Galo fraco É Hulk Varga Não Pelo amor de Deus O que foi? Foi pênalti Foi pênalti O cara achou que ele estava fazendo o que? Gol 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 O Hugo quase pega Tô nervoso O Hugo vai Tô nervoso Porque o Coen está jogando bem É que foi uma Cagada Vamos de bola parada Cagada? Os caras não estão loucos É bom não falar Que vai esmagar Outro time Antes do final do jogo Que vai esmagar O melhor atacante do Brasil Fala dele agora Fala dele agora Ninguém pode falar Júlio Alberto é preciso aonde perdeu vários jogos na partida por não é possível um bagulho desse não dá para acreditar acontece mano ele se jogou e a não foi para isso não velho ó começou entendeu começou o projeto a fundo de corinthians começou será para pelo amor de Deus isso aí foi pênalti não foi pênalti não sei não tem minhas dúvidas ele realmente né tá se tacou mas que o cara pegou no pé dele não pode falar pelo amor de Deus mano sai fora velho ó eu não acho que é tão roubar assim não não é não é isso não é não é sério mesmo mano o que é o que é o que é bom o que é o que é o seu sol você nem morava o negócio de roubar dizer que meu amor vai você já comemorou tanta coisa roubada aí foi roubo tá gente tira sarro dele Fim de jogo E, mano, o que aconteceu na arena O juiz rouba a V Que é isso, mano? É inacreditável, né? É melhor eu nem ficar falando muito aqui Senão vai ser pênalti pro Atlético Mineiro